A chuva deu uma trégua rápida aqui no Recife e a gente aproveita para mostrar os preparativos do Náutico para a grande decisão do Campeonato Pernambucano. Bora ver como é que foi! Mesmo com muita água caindo, os jogadores aos roubos não deixaram de trabalhar e se dividiram entre movimentações na academia e no campo aqui do CT. Para essa decisão, o técnico L dos Anjos não tem nenhum problema de cartão nem médico. Todos os jogadores estão à disposição para essa primeira partida que vai acontecer na Arena de Pernambuco em virtude das fortes chuvas no Recife. Mas para brilhantar esse boletim, eu vou chamar um cara que está jogando muito nessa temporada de 2021. Chega aqui, meu parceiro, chega aqui, torcedor do Náutico, sabe quem é? Raulzinho, Raul Ney, volante ao virrubro, Raul Ney. Queria saber de você, cara, como é que está a motivação e a confiança do grupo para essas duas decisões que o Náutico tem pela frente? Cara, é uma coisa que, graças a Deus, vem dando tudo certo aqui nesse grupo. É a felicidade de trabalhar, né? A felicidade de fazer aquilo que a gente tanto ama. E a gente vem fazendo essas coisas habitualmente e sempre. A gente, graças a Deus, sabe separar. Quando a gente começa a trabalhar, a gente leva as coisas muito a sério, para de brincadeira, mas a gente também sabe botar a brincadeira em dia, que é importante pra caramba. E, graças a Deus, quando a gente vem conseguindo os objetivos do clube, e tanto do clube como do pessoal, é que as coisas fluem mais ainda, né? A gente está percebendo, Raul Ney, uma união muito grande do grupo desde o início da temporada. Uma confiança dos jogadores entre si no campo. Queria que você falasse sobre isso, a relação que você tem com esse grupo do Náutico. A relação é muito boa com todos, né? Graças a Deus, eu sou um menino que gosta muito de brincar, de tirar onda com todos. Não tenho pessoas pra brincar, eu brinco com todos. E eu acho também que, o mérito deles também, né? Que são muito focados, são muitos brincalhões, nas horas certas. Quando é na hora que o professor apita e começa o trabalho, todo mundo leva a sério. E eu acho também que não pode deixar do nosso trabalho, né? De esquecer do nosso trabalho, do nosso comandante, que nos passa. E da forma que ele nos passa, é muito importante as coisas. E eu acho que isso, em primeiro lugar, é uma das coisas que vem dando certo. Individualmente, Raul, pra você, como é que tem sido essa temporada? Porque você sempre se notabilizou como um jogador de marcação, né? Foi assim que você surgiu. Mas nessa temporada, você tem chegado à frente, fez gol já contra o Santa Cruz. Fala um pouco da tua temporada. Fico feliz por isso, né, cara? Porque, é o que eu falo, o difícil não é chegar, é se manter. E, graças a Deus, a outra temporada, mesmo sendo uma temporada que aconteceu objetivos que a gente não esperava, que foi brigar pela zona do rebaixamento. E, graças a Deus, a gente conseguiu livrar o clube e permanecer na Série B. Mas foi um ano muito importante pra minha carreira. O que me fez também crescer foi o professor Helio dos Anjos com o Guilherme, com toda a sua comissão, me passando o que eu era pra fazer. Que sempre buscar melhorar é um cara que cobra muito. E eu sempre falo, eu gosto de um cara que cobre sempre. Porque nunca tem que estar bom, sempre a gente pode dar algo mais. E, graças a Deus, o comandante tem esse perfil da sua pessoa. E, graças a Deus, também, primeiramente, a Deus, segundo a ele. Agradeço muito a ele por isso que estou vivendo na minha carreira. Raul, em momento de decisão, como é que um atleta de um clube grande como o Náutico deve entrar, deve se comportar numa final de campeonato? Deve se comportar da maneira que a gente vem se comportando sempre, né? Mas só que com um gostinho mais diferente, porque é final, né? Só são dois jogos. Então, é o que eu falo, ninguém vai se lembrar do vice-campeão. A turma só se lembra do campeão. Então, a gente tem o nosso objetivo, acho que o mais importante é a gente focar naquilo que a gente vem fazendo desde o começo, que com total certeza as coisas vão dar certo. Raul Ney, pra galera, o Virrubra que está acompanhando aí esse vídeo, a gente está com ingressos virtuais aí pra galera comprar. Você está ligado, né? Que a galera coloca nas redes sociais. Pede pra galera comprar esses ingressos virtuais, dá essa moral aí na final do campeonato. Fala, rapaziada. Compareçam lá nas compras dos ingressos virtuais, vai nos ajudar pra caramba. A gente está trabalhando muito aí pra conseguir os resultados dentro de campo e graças a Deus está dando tudo certo e a gente precisa também da ajuda de vocês fora do campo. Tamo junto e um grande abraço. É isso aí, fala assim pra galera, o link está aqui embaixo. Dá uma de apresentador, o link está aqui embaixo. O link está aqui embaixo, segue lá e já comprou teu ingresso. Balão! O link está aqui embaixo, segue lá e já comprou teu ingressos virtuais.